O Brasil dá mais um passo para a realização da Copa do Mundo de 2014 de todos os grandes eventos até os Jogos Olímpicos de 2016. Foi criada a Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos ligada ao Ministério da Justiça. Nós vamos ter grandes eventos no Brasil, a própria Copa do Mundo de 2014, vamos ter a Rio Mais 20 o ano que vem, vamos ter a Copa das Confederações. Então nós temos que tratar esses eventos dentro da sua especificidade, fora da política normal, habitual de segurança pública que nós desenvolvemos no Ministério. Neste momento a Secretaria está preocupada em desenvolver e finalizar o plano de segurança para esses grandes eventos. E a partir do momento em que finalizar esse plano, nós iniciaremos, obviamente, a fase de execução.